Música Está começando agora mais uma edição do Assembleia Notícias Na próxima sexta-feira, dia 10, mais de 4 milhões e 800 mil trabalhadores que têm contas inativas do FGTS e se enquadram naquelas regras definidas pelo governo federal, poderão sacar o valor depositado nessas contas De acordo com o cronograma definido pela Caixa Econômica, os trabalhadores com contas inativas do FGTS e que fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro, poderão efetuar o saque entre os dias 10 de março e 7 de abril Esse primeiro lote compreenderá 16% do total de pessoas com direito a fazer a retirada Ao todo, o saldo das contas inativas é de 43 bilhões e 600 milhões de reais O governador Ricardo Coutinho lançou em solenidade no Palácio da Redenção a campanha de valorização e cidadania das mulheres paraibanas Somos mulheres, temos vozes e temos vez Na oportunidade também foi anunciado um calendário de atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher comemorado em 8 de março A valorização das mulheres é o foco da campanha lançada nesta segunda-feira no Palácio da Redenção Gestoras de várias cidades da Paraíba participaram Isso porque uma das ações da campanha é o incentivo à criação de órgãos gestores de políticas para as mulheres nos municípios Quando nós chegamos no governo em 2011, nós só tínhamos 16 municípios que tinham algum órgão específico para executar essa política Nós passamos agora para 48, de 2011 a 2006 nós tivemos um crescimento de 300% E nossa ideia é exatamente que essa política esteja consolidada no nosso estado Porque nós entendemos que a partir do momento que o município tem um órgão específico para executar a política A política cresce, a política se consolida O município de Juru está entre os que criaram Secretaria da Mulher a partir do incentivo do governo do estado No início nós estamos com esclarecimentos, com palestras, mostrando a importância da secretaria, a importância da mulher na sociedade De acordo com o governador, as ações voltadas para as mulheres avançaram bastante no estado Para isso o estado estimula, o estado repassa equipamentos, repassa instrumentos Porque entendemos que essa é uma política fundamental para que a gente possa elevar o nível de diminuição da vulnerabilidade de gênero aqui dentro do estado Diminuir a violência A deputada Estela Bezerra representou a Assembleia Legislativa no lançamento da campanha Que deve ser forte nas redes sociais, com a inclusão de ferramentas para que todos possam aderir e compartilhar A Assembleia tem o papel de fazer com que o segmento das mulheres e a noção de igualdade e de justiça social possa chegar até esse segmento que é fundamental Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa vai se reunir para escolher quem vai ocupar a presidência e a vice Às 9 horas e 20 minutos será a vez da escolha do presidente e vice da Comissão de Controle e da Execução Orçamentária O mesmo procedimento se repetirá na quarta-feira com a escolha dos presidentes e vices das comissões de educação, cultura e desporto e também de desenvolvimento, turismo e meio ambiente E o Assembleia Notícias fica por aqui, nós voltamos com outras informações a qualquer momento na nossa programação